Fala galera do canal Senuca MS, o canal dos amantes da Senuca Aqui, torneio de Fernandópolis, São Paulo, nosso amigo Washington, organização do Washington Hoje, dia 15 de dezembro de 2019, aqui partida vada pela primeira fase do torneio Na mesa aqui está o neto de Fernandópolis contra nosso amigo Idia Porã Acho que é isso Galera, é o Idia Porã, ele já, o apelido dele é o nome da cidade dele, valeu? Então é uma partida vada pela primeira fase do torneio, tamo junto Aqui pra alguém talvez perguntar por que que tá desse jeito aqui, pessoal Não tem como colocar o tripé de outra maneira, beleza? É pra quem tá do que? É pra quem tá do que? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Três energéticos pra me levar pra casa. Tomara que ele compre a palavra, pessoal. Porque se não, eu vou jogar nas redes sociais tudo. Eu tô torcendo e sempre torço. Você é empregador de jogo, rapaz. Você não é homem, não é mal. É isso. Obrigado. Tal Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. 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 Obrigado.